Se n fatorial é igual a isso tudo aí, né? Essa multiplicação, então n é igual a quanto, né? Primeiro, vamos lembrar o que seria a definição de um fatorial, né? Para quem esqueceu, né? n fatorial é a multiplicação de todos os números naturais, tá? Até o número 1, né? De todos os números menores do que aquele dado. Nossa, professor, ficou muito estranho, né? Como é que seria isso? Se eu tenho, por exemplo, o 5 fatorial, ele é a multiplicação de todos os números naturais menores do que o 5 até o 1, inclusive o 5. Então, vou pegar aqui o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ah, e se fosse 6 fatorial, vou pegar o 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Esse é o 6 fatorial, beleza? Essa é a ideia. Então, se eu tenho um n fatorial, eu posso até escrever o contrário, né? Começar com 1 vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, até eu chegar no propriamente n fatorial, tá certo? E essa montagem aqui vai me ajudar com essa montagem que está aqui em cima, tá? E agora vocês vão ver por quê, beleza? Vamos lá. N fatorial, veja aí a forma como eu achei mais tranquila de você resolver isso daí sem fazer muita conta, né? A gente vai montar esse número a partir daquele que está lá em cima, tá? Então, n fatorial, eu sempre botei um 1 vezes, que não vai alterar aí o meu número, tá? Nota que aqui no meu exercício, né? O 2 está elevado a 15, tá? Então, eu tenho que distribuir o fator 2 15 vezes nesse número, tá? 15 vezes. Então, o que eu vou fazer? Nesse primeiro aqui, eu tenho simplesmente o 2, né? Que é 2 elevado a 1. Então, eu já gastei um 2 aqui, né? Um fator do 2 aqui. Então, eu não preciso mais de 2 elevado a 15. Eu tenho que distribuir agora 2 elevado a 14, tá? Vamos para o 3, ó. 3. 3 aqui também é elevado a 1. Então, eu não tenho mais 3 elevado a 6. Eu tenho 3 elevado a 5 para distribuir no meu número todo. E depois vem o 4, né? A gente vem na ordem. O 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, aqui eu já vou usar dois fatores de 2, o 2 vezes 2. Então, eu não vou ter mais 2 elevado a 14 para distribuir. Eu já gastei 2. Então, vai ser 2 elevado a 12, tá? Vezes 5. O 5 é 5 elevado a 1. Então, eu tinha 3 fatores de 5. Agora, eu tenho 2, tá? Vezes o 6. O 6 eu posso reescrever como sendo 2 vezes 3. Então, eu vou gastar um fator de 2. Então, aqui vai ficar 11, que eu tinha 12. E um fator de 3, que eu tinha 5. Agora, ficou 4. Tá certo? Depois, o 7. Gastei um 7. Como eu tinha 2, agora sobra só mais 1. Vamos para o 8 vezes 8. 8 é 2 elevado a 3, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2. Então, aqui eu já vou usar 3 fatores de 2. Então, como eu tinha 11, vou tirar 3. Agora, me sobram 8, tá? 8. Agora, eu vou para o próximo. Vou para o 9, né? 9. Isso aqui que ficou tudo... 9. 9 é quem? 9 é 3 ao quadrado. Então, eu vou usar dois termos do 3. Então, aqui fica 3 elevado a 2. Né? Porque eu tinha 4, né? Era 4, né? Que estava lá. Era. Então, eu vou usar dois termos. Fica 2. Vou para o próximo. Vou para o 10. 10 é quem? 2 vezes 5. Então, 2 vezes 5. Vou usar um fator de 2. Então, do 8 vira 7. E o 5, o 2 vira 1. Estamos acabando quase o 5 e o 7, ó. 10. Vamos para o 11. Olha o 11 aqui. Só tinha 1. Já usei. Tá? Vamos para o 12. 12 é quem? 12 é 4 vezes 3. E o 4, né? Eu posso escrever como sendo 2 ao quadrado. Então, vou usar dois termos de 2. Então, o 7 vira 5. E o 3, usei 1. Eu tinha 2. Virou 1. Estamos acabando agora, ó. Depois do 13, que eu só tinha 1. Acabou. 14, que eu posso escrever como sendo 2 vezes 7. Certo? Então, vou usar um termo de 2. Então, o 5 fica 4. Um termo do 7. Acabou o 7. Vamos para o próximo, ó. 15. Que eu posso escrever sendo o quê? 3 vezes 5. Não é isso? Então, eu usei um termo do 3. Acabou o 3. E o 5. Acabou o termo de 5. E vou para o próximo, ó. Que é o 16. E o 16, eu posso escrever exatamente como 2 elevado a 4, né? Que é o 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Gastando aí todos os meus últimos fatores de 2. Então, o meu N fatorial ficou a multiplicação do 1 até o 16. Ou seja, o N é 16. E o N é 16 é a letra D de divisão. Olha só que questãozinha bonitinha que a gente consegue montar o nosso raciocínio aos poucos, né? Aos poucos, tá? Olha só que questãozinha bonitinha que a gente consegue montar o nosso raciocínio aos poucos, né?